Sabe quando tu fica ruminando sobre alguma situação? Sim, sim. E sabe quando tu rumina demais e aquilo começa a te fazer mal? E tu começa a meio que superdimensionar o problema? Aí é precisa de terapia. Mas é real, isso é real. Não, mas é verdade. É uma questão de projeção e de ansiedade, né? Quando tu tem um problema, e isso é importante, tu vai começar a pensar pra soluções que tu não sabe, tu vai começar a aumentar cada vez o monstro, aí tu começa a gerar ansiedade. Pensando demais no passado tu gera um tipo de depressão, um comportamento mais depressivo. E ficar pensando no futuro, tu vai ficar com ansiedade. Então, ter o momento presente e a oração e a meditação, o grande barato disso tudo, é que tu te coloca com os dois pezinhos no momento presente. Exato. Cara, eu observo isso muito. Um dos motivos que eu trouxe esse tópico porque eu sei que tem muitos alunos, meus alunos atuais, que se preparam principalmente pra passar em medicina, que tem toda uma pressão. Eu vejo muito eles passando por esse processo, sabe? De ficar ruminando pequenas coisas e ficar super dimensionando pequenos problemas e ficar super alimentando aquilo, de repente aquilo se torna um problemão só na cabeça deles. É tipo, tô com conteúdo atrasado. Cara, várias vezes, várias vezes eu percebi isso. O aluno chega lá, eu tô com muita matéria atrasada, não tem como, ferrou, acabou meu ano. Aí eu chego, ok, vamos sentar e vamos organizar. O que que tu tem atrasado? Tá atrasado tal, tal disciplina. Eu faço toda essa orientação de estudo com o pessoal, toda essa mentoria, né? Não fico só focado na física. Se tu tá atrasado, tá aqui, ó, vamos pegar duas semanas e vamos fazer um plano de recuperação. Bota tal coisa em tal lugar, tal dia tu vai fazer tal coisa, tu dorme tal hora, tu tem tanta... A gente faz todo um planejamento de recuperação e o cara assim, ó... Não sabia que era tão fácil. O que que acontece? Na cabeça dele, ele ficou ruminando, ruminando, ruminando aquele problema e aquilo ficou se superdimensionando na cabeça dele e aquilo virou um motivo pra ele, no mínimo, ter algum fator de ansiedade em relação àquilo, né? Pra não entrar em sintomas mais sérios. E aí, o que que acontece? Na cabeça do que acontece? Na cabeça do que acontece? Na cabeça do